Música Hoje nós estamos na Fazenda Sossega, em Carandai, realizando o Sense Factory Racing Training Camp. É um evento que reúne patrocinadores, mídia e os atletas, o objetivo de integração e também de sinalizar os objetivos da temporada 2017. Bom, bem-vindos à Fazenda Sossega, é um espaço com reserva de mata atlântica, área de refloreçamento de eucalipto e pastagens. Está sendo toda preparada para receber atletas de diversas modalidades, principalmente mountain bike, corrida a pé com cross country, grupos de caminhadas, enfim. Toda a experiência que a gente tem, não só da Copa Internacional de Mountain Bike, mas dos dois anos de construção da pista de mountain bike dos Jogos Olímpicos Rio 2016, nós colocaremos em prática aqui na Fazenda. Música Música Muito feliz mesmo de estar representando essa equipe Sense, e conseguir uma equipe que acreditasse nisso, que acreditasse no meu projeto, que acreditasse no meu sonho de representar o Brasil, talvez em mais uma Olimpíadas. E sei que vai ser difícil, mas com a equipe vindo com essa estrutura, com esse equipamento, eu sei que a gente consegue sim. Música Essas Olimpíadas do Rio 2016, foi impressionante. Toda a volta eu arrepiava, em todo Rock Garden, em toda a parte da pista que tinha aquela torcida, eu passava, eu arrepiava, que o povo gritando o meu nome, eu falei assim, calma Rubinho, você tem que concentrar na prova, esquece, esquece daí, concentra na prova. E assim eu fui fazendo toda a volta, porque toda a volta a torcida estava em peso, torcendo, gritando o meu nome, falando, vai Rubinho, é isso aí Rubinho, está perto Rubinho. E se arrepiava, até acabou a prova, tinha aquela, nossa, tinha quase um quilômetro de galera para estar batendo na mão, mas eu fiz questão de cumprimentar todo mundo, dar autógrafo e tirar foto, agradecer, eles me agradeciam, mas eu que agradeci a eles. Então eu falei assim, vocês também estão de parabéns, vocês saíram da sua casa e vieram me prestigiar, então vocês estão de parabéns. Então, tipo assim, foi o que eu pude passar para essa torcida. Música 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 Faz 20 anos que eu estou no mountain bike, comecei, a minha primeira prova foi em 96, então já vai para 21 anos de competições, e graças ao mountain bike aí, estou muito feliz de realizar vários sonhos. Um sonho era, isso foi em 2001, uma brincadeira, olhando o Atlas, eu vi a muralha da China. E eu falei assim, será que um dia eu vou conhecer essa muralha da China? Mas sabe, sem equipe, não tinha equipe, não tinha passaporte, não tinha questão de financeiro, mas eu falei assim, não, um dia eu quero conhecer essa muralha da China. Então, sim, era um sonho muito distante, mas eu coloquei isso na minha meta, coloquei que era um sonho que eu queria, tipo assim, mas foi um sonho não acreditando, sabe, será que um dia eu vou conhecer? Mas eu vou sonhar que um dia eu vou poder conhecer. E é onde eu fui representar o Brasil pela primeira vez nas Olimpíadas de Pequim, e já na segunda-feira teve uma excursão para ir na muralha da China. A hora que eu cheguei na muralha da China, eu repiei. Então eu falei, graças a uma bicicleta, graças ao esporte, graças a esse esporte que eu amo, consegui realizar meu sonho. Então eu vou botar mais um sonho na minha vida e vou correr atrás. Então, graças a hoje a bicicleta, posso dizer que eu vivo bicicleta, respiro bicicleta, como bicicleta e sou apaixonado mesmo pela bike.